Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquite Seus Sonhos. Sou o professor Otor Grego e você está na sua primeira aula de revisão ou resumo de ciências humanas e suas tecnologias voltado para a prova nem seja, tá? E, Otor, como é que isso vai funcionar? É o seguinte, eu não vou ficar explicando o conteúdo, senão eu ia dar todas as aulas novamente. Eu vou apenas fazer uma revisão para quem já está estudando, tá bom? E outra coisa, a gente vai dividir todo o conteúdo em duas aulas. Então você tem agora a parte 1 e depois você assiste a parte 2 que vem no próximo dia, tranquilo? E é o seguinte, se você tiver dúvida em algum desses conteúdos que eu falar, você volta na aula original, assiste novamente, para você não perder nada aí para a sua prova do que seja. Combinado? Antes da gente começar, não esqueça de já dar o like, se inscreva no canal. Caso não seja inscrito, clica no sininho para ativar as notificações, comenta aqui embaixo e compartilha o link. Caso queira, veja a descrição desse vídeo, que tem muito material importante e também torne-se membro do canal. Então vamos começar a nossa revisão de senhos humanos. Primeira coisa que você tem que saber, pessoal, o que a sua prova traz a diferença entre memória individual para memória histórica, tá? E isso é muito importante para você perceber. Quando a gente fala em memória individual, é aquela que apenas uma pessoa, apenas um indivíduo ou um documento tem de determinada situação. Os pesquisadores não baseiam a nossa história apenas nisso, mas sim na memória histórica, ou seja, conjunto de fontes. Não basta apenas uma fonte de consulta, apenas um documento, apenas um relatório, apenas uma foto, apenas... Não, é o conjunto de todas é que vai fazer a memória histórica que a gente quer. Algumas datas que são importantes. Ano de 1500 é o descobrimento do Brasil. Já no ano de 1822 a gente consegue a independência do Brasil, ou seja, o Brasil não é mais coluna de Portugal. No ano de 1888 finalmente acontece a abolição da escravatura, tranquilo? Assinado através da Lei Área pela senatura da princesa Isabel, tá? Lembrando que o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Já no ano de 1889 finalmente acontece a proclamação da república, ou seja, a gente deixa de ter a figura do imperador para se tornar uma república de fato, tá? Entre os anos de 1964 até 1985 a gente teve a ditadura militar, um período de grande censura e reprimente das ações sociais. No ano de 1989 acontece finalmente a primeira eleição direta, e não a indireta que teve depois da ditadura, tranquilo? Duas economias que são bem relevantes para a sua prova do incêndio. A primeira dela que aconteceu foi na região do Nordeste, que foi de açúcar, através da cana de açúcar, não vamos esquecer. E a segunda, hein, que foi mais pra frente, através do café. O café principalmente nas regiões de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil, pessoal, ele tá no continente da América. Se isso é a prova, vai perguntar mais precisamente na América do Sul. Lembrando que o Brasil, ele faz fronteira com todos os países ali da América do Sul, com menos o Chile e o Equador. Então, qualquer outro faz fronteira. Lembrando que o Brasil é marcado muito pelo processo de êxodo rural, que aconteceu, iniciou, lembra, dos anos 20, 30, e foi aumentando entre os anos 50 e 70, onde boa parte da população saía do campo, da zona rural, e ia para as grandes cidades, ou seja, para a zona urbana. O nome disso é êxodo rural. Lembrando, por que as pessoas fazem isso? O Brasil é dividido nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e também a região sudeste. Nós temos também 26 estados, tá bom? Mais o Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal não pode ser considerado estado. É uma coisa à parte, tá? Tranquilo? Continentes no nosso planeta Terra. Nós temos seis. A Ásia, a África, a Antártida, a Oceania, a América e a Europa. Por fim, pessoal, a gente também trabalhou também a questão da definição de estado. E isso é bem importante, tá? A gente considera que um país é considerado um estado, com E maiúsculo, quando ele tem três elementos. O primeiro é a soberania, ou seja, a autonomia de tomar as suas próprias decisões sem interferência de terceiros. Quando ele tem a sua própria população, ou seja, as pessoas se identificam como pertencentes àquele país. E também tem um território definido, tá? Ou seja, você sabe qual que é o limite daquele país, limite físico dele, tá? Se faltar um desses três elementos, seja soberania, seja população ou território, este país não é considerado estado. Tranquilo? Nós também falamos bastante sobre a questão da cidadania e da democracia. Cidadania, né? A pessoa é participante de um todo, de um coletivo. Então, a sociedade interfere na pessoa e a pessoa também interfere em toda a sociedade local que ela está inserida, né? Nós buscamos cada vez mais o direito da cidadania às pessoas. E também a democracia. Democracia é um regime pessoal escolhido, onde as pessoas, elas podem sim e devem sim participar ativamente, tá? A gente começou, lembra que a gente falou bastante com relação na sua origem, na Grécia, onde as pessoas votavam? Hoje, qual a melhor forma de a gente utilizar a democracia? É através do voto. Tranquilo? Lembrando que a Constituição, a nossa Constituição, que hoje, que ela foi feita em 89, que é considerada a Constituição cidadã, ela é sim o elemento jurídico mais importante de tudo. É lá que a gente se baseia em toda a nossa sociedade. É o documento jurídico mais importante, sem dúvida nenhuma. Por fim, pessoal, falamos também da Primeira Revolução Industrial e da Segunda Revolução Industrial. Elas são diferentes, tá? A primeira teve como foco as máquinas a vapor e máquinas a fiar, enquanto a segunda teve com relação a máquinas elétricas e tudo mais, onde também teve muitas queimas de caravão. Tranquilo? A primeira aconteceu no ano de 1750, enquanto a segunda no ano de 1850. Ambas aconteceram na Inglaterra. E alguns dizem que atualmente nós estamos vivendo, finalmente, a Terceira Revolução Industrial, por causa das questões tecnológicas e tudo mais. Pessoal, então a gente encerra por aqui nossa primeira revisão de Ciências Humanas e suas Tecnologias voltando para a prova da INSEJA. Em breve, nós temos a segunda aula. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça, por favor, do like, se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo e de comentar aqui embaixo. Caso queira, veja a descrição do vídeo e torne-se membro. Obrigado, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!